O tricampeão Parnaíba treina tranquilo para receber o Lanterna Caissara no domingo. E a cada vitória do time aumenta a expectativa do tetracampeonato. A torcida vem acompanhando os treinos todos os dias. Tem horas que parece até dia de jogo, mas correram boatos de que os salários estariam atrasados. Nem todos receberam. A folha de pagamento do clube é de 46 mil reais. A maioria foi paga, mas ainda falta cerca de 14 mil para completar a folha. O time do Parnaíba vive uma ótima fase no campeonato. Venceu o primeiro jogo contra o Caissara fora de casa. O segundo jogo contra o 4 de julho aqui no estádio municipal. Empatou o último jogo fora de casa. Somou sete pontos numa boa fase, líder da chave norte. Mas essa história dos salários atrasados parece que começou a causar uma indisposição aqui entre o elenco do time do Parnaíba. Mas a boa fase do time e a liderança da chave parece que vem dando um certo conforto ao elenco inteiro. Quanto ao grupo, o grupo está tranquilo. Está focado no jogo de domingo, que nós sabemos que é um jogo super difícil. Quanto a isso, não, esses rumores são só rumores mesmo. Atrapalha não. Em termos de salário, a gente, desde campo, não está pensando nisso. Em termos de salário, a gente vai trabalhar para que domingo o professor botou o time em campo, para que domingo a gente saiba aqui com a vitória. Neto Maradona também não quer nem saber de problemas com os salários atrasados. Não existe esse tipo de comentário dentro do grupo. O que está existindo no Parnaíba é que tem pessoas que estão criando conversas para tentar tumultuar o nosso grupo. E pessoas que se diz ser de dentro do Parnaíba. Só que o grupo está fechado com a comissão técnica. Nós estamos compreendendo demais a situação da direção, do presidente, mas aqui não tem o rumor de ninguém insatisfeito, de ninguém está questionando o salário de maneira nenhuma. Não. A diretoria já está se movendo para tapar os buracos. Todos eles já receberam uma parte, né? Mas a prefeitura, nós temos repasse agora de 50 mil. Se não for liberado dinheiro, na segunda-feira com a arrecadação da renda, né? Que daí a gente completa, consegue mais outra parte. E segunda-feira, até segunda-feira, nós pagamos todos os jogadores. E para o time de melhor campanha do campeonato manter os bons resultados, os salários em dia fazem muito bem ao bolso, para que o tubarão possa subir. Cada vez mais na tabela. E para o time de melhor campanha do campeonato manter os bons resultados,